O que faz? Se te hace a ti Que me olvide de ti Me lo pides Como lograrlo Como lograrlo Si en cada piecito de mi Tu vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón 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 duro Mi miedo que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón 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 duro Corazón duro Quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón duro Corazón duro Corazón duro Corazón duro Corazón duro Corazón duro No entiendo en ti la razón Que tengas para que me la dimes Como é possível, como é possível Que tengas tanta maldade em ti Que me decide A dar-lhe um golpe baixo a meu amor E a um sonrível Corazão, coração Corazão duro Com a piedra que não sente nada Com a espina que queda clavada Corazão, coração Corazão duro Querente, minha vida e minha pena Sobrevivo que tu não me vieras Corazão Corazão duro Corazão duro Corazão duro Corazão duro Corazão duro Corazão duro Corazão duro